Olá, meus amigos, minhas amigas aqui do canal, tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, tudo bem. Na videoaula de hoje, nós vamos fazer um outro cachecol, vai ser pra mesma finalidade do que eu fiz na aula anterior, só que aquele lá, nós fizemos ele no sentido do comprimento, tá? E esse daqui, nós vamos fazer ele no sentido da largura e vamos trabalhar um outro ponto. São duas opções, que eu vou tentar também fazer esse só, usando um novelo da lã molê. Depois, no final, eu falo se eu usei um só ou se eu precisei de mais, tá? Então, eu tô usando a mesma lã, a lã molê, ela vem com 100 gramas. O tex dela é 500, tá? Tem 200 metros. A agulha sugerida, que é de 2 a 2,5 milímetros, eu vou usar a minha de 6 milímetros, tá? A cor é a 0010, que é a cor branca. Vou usar uma tesoura e também a fita métrica. Vamos lá pra essa nova videoaula, pedindo a Deus que nos ajude, nos oriente e faça com que tudo dê certo. Nós vamos começar com a laçadinha inicial. Vou fazer o meu nozinho inicial. E aqui, gente, eu vou colocar uma quantidade de correntinhas, que eu acho necessário pra largura do meu cachecol. Então, eu vou colocar aqui, aproximadamente, uns 20 centímetros de correntinhas. Eu vou fazer aqui, e já volto pra falar pra vocês quantas correntinhas deu nos meus 20 centímetros. Gente, nos meus 20 centímetros aqui, deu até um pouquinho mais, olha. Deu 21 centímetros e deu 29 correntinhas, tá? Aí, vocês podem fazer na largura que vocês quiserem. Eu acho que 20 centímetros é uma largura boa. Então, nós vamos começar fazendo a primeira carreirinha. Seguro aqui o último pontinho, faço três pontinhos altos, laçadinha na agulha, venho nesse que eu segurei. Introduzo minha agulha e faço pontos altos. E pra cada correntinha aqui, ó, nós vamos fazer pontos altos. Dei uma surtadinha na câmera. Então, aqui, ó. Pra cada pontinho alto aqui, pra cada correntinha, eu vou fazer um pontinho alto. Eu vou fazer até lá no final, depois eu volto com vocês. Estou trabalhando aqui, ó, meu trigésimo ponto. Por que que eu fiz 30? Porque eu preciso de números pares, tá? Então, aqui, olha, primeira carreirinha de pontinhos altos. Subo três correntinhas aqui, que vai equivaler meu primeiro pontinho alto. Laçadinha na agulha. Eu vou pular esse primeiro pontinho que eu venho no próximo, vou introduzir minha agulha. E vou fazer um ponto alto. Laçadinha na agulha, eu volto aqui no que eu deixei sem fazer. Fiz um pontinho X. Laçadinha na agulha, pulo esse próximo pontinho aqui, venho no outro, introduzo minha agulha. Faço um pontinho alto, laçadinha na agulha, volto naquele que eu pulei. E faço outro pontinho alto. Laçadinha na agulha, pulo um, venho no próximo. Faço um pontinho alto, volto no outro, faço outro pontinho alto. Laçadinha na agulha, pulo este, venho neste, faço um pontinho alto. Laçadinha na agulha, volto. E faço outro pontinho alto. Pulo este, venho neste, faço um pontinho alto, volto neste. E faço outro pontinho alto, pulo este, venho neste. Laçadinha na agulha e volto nesse daqui. Eu vou fazer isso até o final e já volto com vocês. Estou terminando aqui, ó, tenho meus últimos dois pontinhos e tenho as correntinhas. Então, venho aqui, faço um pontinho X, volto. Faço o outro pontinho, laçadinha na agulha. Venho aqui, ó, em cima da primeira correntinha. Na terceira correntinha, contado aqui de baixo pra cima, e faço um ponto alto. Então, olha, ficou assim. Agora aqui eu subo três correntinhas. Viro meu trabalhinho, dou a laçadinha na agulha. Novamente, vou fazer carreirinhas de pontinho X, ó. Pulo o primeiro e venho aqui, volto no segundo. Laçadinha na agulha. Tenho esse daqui, pulo ele, venho neste. Faço um pontinho alto e volto aqui, ó. E assim eu vou fazer, gente, pela carreira toda. Tô chegando aqui no final, ó. Pulo esse, venho no próximo, faço um ponto alto. Laçadinha na agulha, volto aqui no de trás, faço outro pontinho alto. Venho aqui, ó, laçadinha. Venho na terceira correntinha, contada de baixo pra cima, e finalizo a carreira com um ponto alto. Então, toda vez que a gente começar uma carreira, ou terminar uma carreira, nós vamos ter um pontinho alto, tá bom? Então, aqui, ó, eu subo três correntinhas, viro o meu trabalhinho, e aqui, gente, eu vou fazer uma carreirinha de pontos altos. Olha, eu venho no primeiro aqui, agora eu não pulo nada, e é ponto alto em cima de ponto alto. Gente, eu não consegui tirar a lã de dentro, aí fica esse bolo vindo junto, a gente vai fazendo, ele vem vindo junto, né? Não consegui, gente, quase estripei, ó, o novelo, e não consegui. Aqui, ó, eu vou fazer até o finalzinho lá, e daí depois eu volto com vocês. Olha que lindo que tá ficando. Tô chegando aqui no final, ó, fiz o pontinho alto em cima do último pontinho X, venho aqui na correntinha, na terceira, de baixo pra cima, introduzo minha agulha, e termino com um ponto alto também. Subo três correntinhas, uma, duas, três, viro o meu trabalhinho, laçadinha na agulha, pulo esse primeiro pontinho, ó, venho no outro e faço um ponto alto, laçadinha na agulha, volto no de trás, e faço um pontinho X. Pulo esse, venho nesse, faço um pontinho alto, laçadinha na agulha, volto no de trás, e faço outro pontinho X. Laçadinha na agulha, pulo esse, venho neste, faço um pontinho alto. Laçadinha na agulha, pulo um, venho no próximo, faço um pontinho alto, e volto no de trás, e faço outro pontinho alto. Pulo este, venho neste, faço um pontinho alto, laçadinha na agulha, volto aqui no de trás, e formo um pontinho X. E assim eu vou fazer por toda a extensão da carreira, e já volto com vocês, tá bom? Tô chegando aqui no final, vou fazer os dois últimos pontinhos altos, vou fazer o meu pontinho X. Tenho este, pulo ele, venho no próximo, faço um pontinho alto, laçadinha na agulha, volto no de trás, e faço um pontinho X. Venho aqui na terceira correntinha, contada de baixo pra cima, e termino com um ponto alto. Subo três correntinhas, novamente, vou fazer uma carreirinha de pontos, de pontinho X, né? E depois, gente, é só repetição, tá? Então, olha, eu venho aqui, aqui eu tenho meus pontinhos altos, pulo este, venho neste, faço outro pontinho X. Volto, faço outro pontinho alto, desculpe, e volto formando o pontinho X. Pulo este, venho neste, faço um ponto alto, laçadinha na agulha, volto no de trás, e formo o pontinho X. Então, gente, agora aqui, até eu atingir o comprimento desejado, que também vai ser por volta de um metro e quarenta e cinco, um metro e meio, vai ser sempre assim. Uma carreirinha de pontinhos altos, duas de pontinho X, uma de pontinho alto, duas de pontinho X, tá? Vai ser só repetição, não vai mudar nada, e daí, depois que eu fizer o comprimento que eu quero, aí eu volto com vocês, tá bom? Essas aulinhas, assim, de cachecol é bem rapidinha mesmo, porque são pontos fáceis de fazer, rápidos, né? Então, e qualquer pessoa pode fazer, né, gente? Uma iniciante que tem alguma base de ponto alto, de ponto baixo, de correntinha, que é o básico, né, do crochê, vai conseguir fazer esses dois modelos de cachecol da aula anterior. E esse daqui, é essa a minha finalidade nessas duas videoaulas, também proporcionar uma videoaula que qualquer pessoa pode fazer, né, gente? A situação aí tá difícil, então, todo mundo tem o direito de aprender, de fazer e vender as suas peças. Essa daqui, como eu falei pra vocês, tem um destino certo, né? Vai ser para as enfermeiras que trabalham no SUS, na linha de frente contra o COVID. Se der tempo, eu farei mais, porque eu tô com outros projetos aí de videoaula já encaminhados, mas ainda não dei continuidade, porque eu passei isso daqui na frente, que eles vão entregar dia 15 de julho. Então, eu quero ver se eu consigo fazer pelo menos mais uns três. Se Deus quiser, se Deus me ajudar, eu vou fazer, né? Então, aqui, ó, tô terminando já, batendo o papo, e a gente nem vê as carreiras passar. Então, aqui, ó, finalizo com um ponto alto, na terceira correntinha, contadas de baixo pra cima, finalizei. Vamos aqui fazer a carreirinha só de pontinhos altos, três correntinhas, viro o meu trabalhinho, esse daqui, que eu já trabalhei o ponto alto, eu não faço, venho nesse, e um pontinho alto pra cada pontinho de base da carreira anterior. Tá bom, gente? Então, eu vou fazer o meu aqui, e aí, depois eu volto com vocês, tá? Prestando sempre atenção, gente, que eles vão ficar sempre na mesma direção, tá bom? Eu vou fazer toda a minha, a extensão do meu comprimento aqui, e aí, depois eu volto com vocês. Gente, tô terminando aqui, ó. Termino com a carreira de pontos altos, como eu comecei. E aqui, ó, em cima das correntinhas, o último pontinho alto. Aqui eu posso cortar a minha lã, e finalizar com o nozinho. Gente, esse aqui ficou mais grosso, mais grosso, não, mais largo, desculpa. Eu vou medir pra vocês quanto que ficou. Olha que lindo que ele ficou, gente. E eu vou pegar a fita métrica e já vou medir pra vocês. Gente, ele ficou exatamente com 25 centímetros de largura. Vamos ver aqui o comprimento total. O comprimento total não vai dar pra mostrar, tá? Sim. Eu vou... Gente, o comprimento total ele ficou com 1,31m, tá? Eu fui... Medindo assim, fui puxando, porque a extensão da câmera não pega. Então, agora, nós vamos colocar as franjas aqui. Gente, pra fazer a franja, olha, eu pego uma capinha dessas antigas de DVD. Põe a pontinha bem aqui, ó. E vou enrolando várias vezes, ó. Vou enrolando, vou enrolando, vou enrolando. Eu vou enrolar aqui várias vezes e já volto com vocês. Olha, gente, enrolei várias vezes, tá? Não sei se vai dar ainda, mas eu não vou por muito, porque depois fica difícil de cortar. Eu venho aqui, ó, com uma tesoura afiada, porque, ó, fica bem difícil de cortar. Por isso que não pode por muito. E eu vou cortando, ó. Ó. E agora, aqui, nós vamos colocar as franjas, tá? Gente, eu vou pegar três fiozinhos. Vou colocar aqui, ó, bem no meio, entre um ponto e outro. E vou puxar, ó, seguro firme, deixo tudo aqui no mesmo comprimento, venho aqui e puxo. Aqui eu dou uma esticadinha, escapou um, não tem problema, depois eu desmancho e ponho de novo, tá? Ó, até eu acho que eu vou fazer com dois, porque esse aqui é maior. Ó, pego duas, ponho as duas certinhas aqui. Essa franjinha tá, eu pulo um aqui, gente, olha, e venho no outro. Ponho, venho. E faz, se você quiser colocar em cada buraquinho aqui, pode, tá? Eu acho que fica demais, então, o meu vai ser assim, ó. Essa lãzinha aqui é amolê também, mas era um, eu comecei a fazer uma... Ó, eu pulo um, venho no outro. Eu comecei a fazer uma barrinha pra um pullover infantil, e parei. Daí, eu usei ela pra terminar aqui, e depois eu vou dar uma passadinha, ela fica esticadinha. Então, gente, olha. Pego dois fiozinhos. Ponho bem certinho ali, ó, dobro os dois bem juntinho. Pulo o próximo, venho no outro. E dobro. Olha que lindo que vai ficando. Depois eu vou passar, e aí eu mostro pra vocês finalizado, que dá certinho, gente. Eu passo com o ferro a vapor, e a lã fica esticadinha. Nesse daqui, gente, foi um novelo e meio, tá? Meio, porque eu usei uma boa parte pra fazer, pra terminar ele com essa barrinha que eu comecei a fazer. Não era uma barrinha, era uma barrona. E, então, assim, com um não dá. Então, tem que ser dois mesmo, tá? Pra esse tamanho, né? Pra essa largura. Se você for fazer mais estreitinho, talvez um novelo dê, mas é mais garantido você comprar dois. E essa lã molê é gostosa de trabalhar, e o bom que ela não é caro, né? O novelinho de 100 gramas aqui na minha cidade, eu paguei R$10,50. Não acho que seja tão caro assim, né? E dá pra fazer... Olha, gente, que lindo que tá ficando. Aqui, depois, eu vou passar e vou fazer o vídeo final pra vocês verem ele prontinho. Então, eu vou terminando essa aula aqui. E, agradecendo a Deus, né? Por mais essa videoaula. Agradecendo vocês, minhas amigas, meus amigos aqui do canal. E pedindo que quem ainda não é inscrito, se inscreva aí pra me ajudar, gente. Compartilhem aí nas suas redes sociais, com seus amigos. E ative o sininho, né? Na opção todas. Toda vez que eu postar uma videoaula, o YouTube avisa vocês que tem aulinha nova aqui no canal. E não esquece de deixar aquele like, né? Ajuda muito isso. O YouTube entende que vocês estão gostando. Então... Sempre que eles podem, eles avisam quando tem... Quando tem nova videoaula, né? Então, gente, é isso aí. Fiquem todos com Deus. Que Deus cubra cada vida, cada lar. Com todas as sortes de bênçãos aí, tá bom? Pra vocês e pra toda a família. Um beijo. E até a próxima videoaula. Mais um cachecol. Mais um cachecol terminado. Gente, ficou lindo. Olha aquela franjinha que eu falei pra vocês que tava enroladinha, ó. Passadinha. Ficou lisinha. Esse é o resultado final. Eu amei também, gente. Esse é pra mesma finalidade do outro. Vai para as enfermeiras que trabalham na linha de frente contra o Covid do SUS. Foi feito com muito carinho. E eu espero que vocês tenham gostado também desta videoaula. Se gostou, deixe um like aí pra mim. Se inscreva no canal. E ative o sininho na opção todas. Assim, toda vez que eu postar uma videoaula, o YouTube avisa vocês. Tá bom, gente? E aí E aí